BAM 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 Chega Estamos ouvindo barato Minha vai e meu avan Estão conversando Ai, marido Oi É tão legal fazer essa vida aqui Espera, eu tô sentindo Meu bebê, vamos para o hospital Você fica aí, tá? Ai Hospital Oi, oi Cadê os médicos? Oi, o que queres? Ai, meus bebês vão nascer Tá, temos dois bebês aqui apropriados Qual você quer? Ah, eu acho que eu quero os dois Para eles serem irmãos Tá, tchau Bebês Vamos Aí você sabe que eu posso andar, né? Eu sei Vamos Filhos, vamos para onde a mamãe foi Ela foi para o hospital Você está bem aqui Hospital? O que ela tem? Ah, não, porque eu ia falar Como é o nome mesmo? Eu não ia falar Eu ia falar Eu ia falar em hamburgueria E saí o hospital da minha cabeça Tá, tá Tá, tá, tá Muito obrigada Tchau Voltei, queridos Eu acho que é a hora do meu final bom, né? Acho que não Só falta a gente ir para O fim Tchau 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 O que é isso? Aplônio que está aprendendo Aplodonio 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 Bum pum 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 Aplodonio